Olá gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é quarta-feira, estamos aqui em Itacuruçal. Gente, eu estou achando esse lugar lindo, maravilhoso. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui que o morador pintou, gente. Ele é um artista, sabe? Ele tem muita consciência. Mas, gente, olha só isso aqui. Olha isso, que coisa linda que ele fez. O dom que ele tem, gente. Olha só esse dom. Qual o mesmo nome dele? Nelson. Olha isso, gente. Olha só, gente, o que ele faz. Olha, que lindo. Maravilhoso, achei. Sensacional. E ele faz outros quadros também que ele pinta na praia, gente. Ele pega os quadros dele na praia. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo, mas vamos ver, né? Se eu vou conhecer ele hoje, porque eu acho que ele está em casa. Oi, gente. Chegamos aqui em Muriqui. Entramos aqui na galeria. Tivemos umas roupas aqui. E estou gostando, gente. Achei essa cidade bem bonitinha, sabe? Com bastante lojas. Tem bastante coisinhas aqui. Gente, agora a gente está indo pra lá. Não sei o que fazer o quê, mas pode vir. Vem com a gente. A gente está procurando um móvel. Sim, móvel de casa da minha irmã. E a gente está aproveitando... Fiquei com vergonha agora de vocês olhando pra minha cara. A gente está aproveitando, conhecendo a cidade. Bora! Vamos ver. Estamos aqui pra comer um delicioso pastel, né? Aqui na loja do meu amigo, ou não? Lázaro Roberto. Esqueci o que é o nome dele. Vale o nome dele, Lázaro Roberto. Olha, ele falou, gente. Eu pedi um pastel de camarão com provolone. Ele falou que é uma delícia. Vamos ver. O Michel pediu de quê, amor? Pediu? Pediu bolinho de empim. Bolinho de empim de carne seca. Pediu bolinho de empim de carne seca. Pediu bolinho de empim de carne seca. Estamos sentados. O Caíbe segue dormindo. E estamos ali esperando pra gente poder degustar o pastel. Porque ele falou que é uma delícia. Vamos ver, hein, gente? É o melhor, amigo? É o melhor? O camarão não tá na água, não tá dando pastando. Aqui não tem pastarão, valeu? É 10 camarões ou 12. Eita, que nem camarão arrumado. É isso aí. Valeu, rapazes. Tudo isso? Oi, gente. Vocês piscaram e a gente já tá aqui no condomínio. No condomínio Praia Brava. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Linda, 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 linda. Estamos aqui numa pracinha. Tem até aqui, gente, ó. O nosso Crítio Redentor. Olha só, vou tirar... Eu não vou perder essa oportunidade, né? Já vou garantir a minha fotinha, não é mesmo? Então é isso aqui, gente, ó. Que paraíso. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Tá lá, vê se consegue pegar um peixe. E o Kaique tá aqui doidinho pra entrar na água, gente. Mas... A água não tá gelada, não. Mas já tá tarde, já. E tipo, não quero molhar ele de novo. Ai, só o pé! As meninas estão ali, ó. As meninas estão ali. Tirando foto, vendo as fotos. E olha isso aqui, gente. Ó. Ai, que delícia, mamãe! Que delícia! Gente, esse daqui é o meu cílio. Eu falei pra vocês que eu ia trazer ele aqui no canal, ó. Achei ele, gente. Achei ele. Ele tava subindo, mas ele apareceu. Gente, olha... Já me enxada aqui na boca. Gente, olha que quadro maravilhoso. Olha só esse detalhe, gente. Pega esse detalhe. Que coisa mais linda, gente. É ele que faz. Cozinho. Pode falar. Eu... Eu comecei a desenhar... Eu tinha... Eu tinha quatro anos de idade. Aí eu... Aí até hoje eu... Desenho... Desenho bem. Assim... Eu vendo... Eu... Faço... É... Vários... Tipos de desenho. Foi esse dom que a pessoa me deu. Eu... Eu nunca vou... Deixar de... De... De pintar nunca. Viu? Parabéns! Ó, ficou lindo, gente. E ele também faz na tela, né? Faço na tela. Faço presente também na... Na blusa. Só que... Por encomenda. Agora... Nas telhas eu faço... Eu tô... Eu tô... Eu tô fazendo mais. Na tela eu faço assim. Uma vez... Uma vez ou outra. Porque a tela é... É cara. Aí eu faço na telha por um copo. Porque a tela é mais barata. Sim. E olha, gente. Na telha, olha. Que coisa linda, tá vendo? Ele faz vários. Eu mostrei pra vocês... É... Que ele fez na pedra também. Sabe? Ficou uma coisa mais linda. Eu mostrei aqui no canal, né? Só que você não estava aí, né? Estava. Aí eu falei pro pessoal do canal. Que eu ia trazer você aqui. No canal. E eu também... Desenho no muro. Faço no muro. Ganhar um prêmio, né? É. Faço no muro. Fala. Ele também ganhou um prêmio. Eu... Eu... Eu ganhei o prêmio. E... 5 mil. 5 mil? Parabéns! Comprei... Comprei as coisas pra mim. Comprei roupa. Comprei... Comprei extinto. Ajudei minha atia ainda. Estou muito feliz com isso. Parabéns! E eu... Graças a Deus, vou ficar... Ficar assim... Firme e forte. Firme e forte. Parabéns! Quem quiser encomendar... É só falar no Instagram, né? Isso! E se vocês quiserem, tá? Adquirir esse trabalho maravilhoso. E ele desenha outros tipos também, tá? Esse daqui, né? É... Faço... É... Cachoeira, faço... Desenho de passos... Tucano, faço tudo. Isso aí! Se vocês quiserem... Aí quando quiser encomendar... É só avisar do... A gente pede aqui pro senhor... Isso! Eu deixo contato aí, tá gente? Aí minha irmã entra em contato. Eu me apremendo em contato com ele. É... E ele pode enviar esse quadro maravilhoso pra vocês, tá bom? Muito obrigada, seu Nelson. Por você aparecer aqui no canal. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram do seu trabalho. Que eu amei. Gente, eu já encomendei com ele já, tá? Um quadro pra mim. Porque eu vou levar pro Amapá. Seu quadro vai aparecer lá no Amapá, hein, Nelson? É, vai aparecer lá no Amapá. E é isso, gente. Beijo. Vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!